Oi meninas, olhou aqui de novo, tudo bem com vocês? Então meninas, passando pra falar aqui dessa belezura linda Pegue aí já uma caneta e um papel pra você anotar essa dica Meninas, por que eu não vou gravar esse modelinho de sapatinho? Primeiro, esse modelo aqui já está no canal aqui pra vocês há muito tempo Esse modelinho de sapatinho é o Neobalice É o Neobalice, Neobalice, Neobalance, é esse aí mesmo Ele já tem no canal há muito tempo, o que eu fiz diferente aqui? Eu fiz parecido com o modelo que o pai me pediu, fez encomenda Não reparem, minhas unhas estão horrorosas Amanhã já estou indo fazer lá, né? Eu não paro, então eu não tenho muito tempo Então não é unha que vocês querem saber Mas é sobre essa belezurinha aqui, esse é coisinha mais fofa que eu fiz Esse aqui é o Tênis Neobalice, já anota aí, primeira dica Coloca aí na lista, Tênis Neobalice Eu mudei as cores, tá? É a mesma coisa, a mesma contagem de ponto O cadacinho Esse detalhezinho O N que eu ensino a fazer Aqui nessa parte branca é a mesma coisa, tá? Ó, a única diferença que eu fiz aqui A única coisinha também, um detalhezinho aqui, ó, que eu fiz Foi aqui na carreira branca Eu peguei a laçadinha só de dentro, tá vendo? Ó, a de fora não Foi só um detalhe que eu quis deixar, tá? Não é necessário você estar pegando e fazendo assim Você pode estar pegando as duas laçadinhas Mas aqui nesse tênisinho Eu peguei só a laçadinha de dentro e a de fora deixei Agora, tá, anotou aí que a primeira dica é você fazer o Tênis Neobalice Fazer os N, né? Esse aqui, o N do tênis do pai era dos dois lados Então eu coloquei dos dois lados Né? Fiz com feltro Igualzinho ensinei Fiz com feltro Lá eu ensino só branco, né? Mas aqui eu fiz um feltro preto Colei em cima do vermelho E recortei e colei aqui Agora eu vou ensinar pra vocês essa parte aqui, ó Tá, ó? Essa partezinha aqui, ó Que é essa parte de trás aqui que eu fiz E colei Então vamos lá Pegue aí, né? Um papel pra vocês anotarem como é que eu fiz Eu fiz 40 correntinhas 40 correntinhas Certo? Depois que eu fiz as 40 correntinhas Eu fiz mais uma correntinha Que é onde vamos virar, né? Pra voltar fazendo ponto baixos Então vai ficar, no caso, ficaria assim, ó Depois que você fez as 40 correntinhas Aí você vai fazer mais uma pra virar Aqui no caso é as correntinhas, ó Tá? Você foi indo fazendo as correntinhas Aí você vai fazer mais uma, vai virar E no próximo você vai vir fazendo ponto baixos Né? Então aí você vai fazer Contando já com as duas correntinhas Que fica na pontinha aqui, ó Contando as duas aqui Você vai fazer 15 pontos baixos 15 pontos baixos Depois 10 pontos altos E depois 15 pontos baixos E arremata no final Tá? Aí ele vai ficar assim Vou mostrar aqui pra vocês, ó Deixa eu tirar aqui pra não ter desfoque Ó Tá vendo, ó? Na verdade Quando você vai fazendo as correntinhas Você vai começar E ela vai indo, né, ó As correntinhas As 40 correntinhas Aí quando você chega aqui na última Você vai fazer mais uma E aí vai vir na terceira E vai fazendo ponto baixos, né? Aí você vai fazer 15 pontos baixos 10 pontos altos E depois 15 pontos baixos E aí você arremata Esconde pra trás Todo o acabamento E aí depois é só você vir aqui E colar Né? E colar E aí já vai tá pronto Essa belezura aqui Aí você faz duas vezes Pra tá colando Nos dois lados do tênizinho, né? Olha Ficou uma gracinha Então às vezes Só complementar um detalhezinho Que já vai mudar Toda a estrutura De um sapatinho, né? Olha Eu estou apaixonadinha Nesse tênis aqui Então ele é um tênizinho unissex Tanto é que o pai pediu Pra bebezinha dele Que vai nascer E ele quer que ela tenha Um tênizinho parecido com o dele Né? E aí eu reproduzi esse aqui Ele gostou Amou Mandei foto pra ele Ele achou perfeito Lindo Tá bom? Ó Os cadacinhos sempre eu coloco Aqui pra dentro, né? Tem gente que pergunta Onde fica os cadacinhos Às vezes fica aqui dentro Né? O restante do cadacinho E é isso, gente? Então É simples Fácil de ser feito Porque já tem vídeo No canal Então você que assistiu Essa dica aí De como fazer Esse tênis neobalas Eu vou deixar aparecendo Aqui no final do vídeo Sempre aparece uns quadradinhos Eu vou deixar o quadradinho Aqui já aparecendo O vídeo Né? Do modelo Desse tênizinho aqui Que eu gravei na época Em vermelho Né? E aqui eu fiz ele no preto Com branco E detalhes vermelho também Beijo, beijo, meninas Até a próxima